Rodrigo Ema, sou aqui na área para mais um canal, espero que vocês gostem, deixe um like, se inscreva, ative o sininho, por favor, eu disse para mais um vídeo sem querer, é para o primeiro vídeo canal, ok, porque eu disse para mais um vídeo sem querer, porque eu tinha um canal antigo com 200 inscritos, 200, eu perdi ele, eu só demorei 2 meses, porque eu ganhava 100 inscritos, em 1 mês, assim, ganhava 100 em cada 1 mês, eu perdi por causa de uma razão estúpida, por isso o Google bloqueou minha conta, eu tinha lá 15 vídeos só, eu sei que era pouco, mas ganhava muitos inscritos, porque era um canal de games, este canal vai ser de um game só, Dragon Ball Legends, espero que vocês gostem, por isso, tente deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, por favor. Deixando todos os vídeos até o final, eu vou fazer Summons no canal, Summons, de Dragon Ball Legends, claro, é isso, e também vou bater a PVP, encontrar as pessoas, quando consegui personagens novos, quando consegui, quando tive, quando tive, usar LEF, usar Zenkai's, que eu estou a fazer, o meu primeiro Zenkai, porque eu sou novo no Dragon Ball Legends, vai estar aí passar na tela, pronto, as coisas aí, acho que vai estar a passar na tela, porque eu vou tentar editar, pronto, porque eu já sei editar, porque eu tenho um canal antigo, pronto, que já contei, desculpa aí por estar a falar mais, é mesmo isso, eu vou aumentar o som depois do vídeo, eu vou cortar o meu canal depois, porque ele está muito grande, vocês estão a ver, pronto, está muito grande, eu vou fazer PVP contra inscritos, é tipo um torneio, mas não é, é um torneio, desculpa aí por não estar muito claro, eu liguei a luz do talemão, para ficar mais claro, porque eu fechei a janela, porque eu não gosto de ficar muito na luz, prefiro ser vampiro, aí, sim, vou fazer um PVP contra inscritos, vocês têm de ir ao Instagram, comentar lá, pedia no direct, na minha conta Rodrigue réfl, ou na minha conta Rodrigue Lezners, a minha Rodrigue RRR, Gamer RRR, é oficial, é oficial, vocês devem comentar mais lá, pedia, mas tipo ainda não me peço, quando estão a ver este vídeo, Por quê? Porque ainda não vou começar. Tipo, vou começar a jogar PVP, mas ainda não é contra-inscrito, vou começar a fazer zoomers, só depois é que vai ser contra-inscrito, ok? Quando o canal for maior, por exemplo, 100 inscritos, 200 inscritos, 250 inscritos, se calar, vou fazer aí. Então, se inscrevam para ajudar. Eu convidei uma galera do Instagram para vir para aqui, para o meu canal, porque no início eu ia começar a conseguir inscritos, conceder likes, conceder visualizações. E eu quero ter já algumas visualizações, alguns likes e algumas inscrições. Então, quero conseguir, quando eu conseguir likes, visualizações e... Sim, eu já disse, inscrições, sim. Eu vou, vai me ajudar a crescer mais rápido no YouTube e gravar mais vídeos para vocês, porque vocês merecem. Tipo, eu estou a falar mais melhor. Vai ter um vídeo por semana, acho, um vídeo, só um vídeo... Depende, quando... Cada vez que subir mais inscritos, mais likes, visualizações, eu trago cada vez mais até um ponto de chegar. Por exemplo, vamos convidar, vamos convidar. Se chegarmos aos mil inscritos, eu trago vídeos todos os dias. É um combinado. É um combinado. Quando bater mil inscritos, vocês veem este vídeo novamente e vão ver. Porque é um combinado. É mesmo isso. O meu canal vai ser Lesnos. Drangon Ball Lesnos. Vai ser tipo anime. Tipo, por exemplo, Drangon Ball Lesnos acaba. Trago o Drangon Ball. Porque eu acho que este canal vai ser Drangon Ball. Só. Eu vou tentar. Trazer mais Anis. Trazer mais Drangon Boys. Drangon Ball. Se Drangon Ball Lesnos acabar, eu acho que não vai acabar nunca. Ou quando, tipo, o Drangon Ball Lesnos. Já ninguém gostar. Se já ninguém gostar, eu trago o Drangon Ball para vocês. Pronto. É isso. Espero que vocês gostaram do vídeo. Sim, eu vou fazer só mais PVP e depois vou fazer PVP contra vocês. Vocês já viram um objeto novo? Viram um Macaco Ozaru? Ou Ozaru? Tipo. O Ozaru podia ficar na partida inteira. Mas o... Mas o jogo não tem... Não tem essa mecânica para conseguir. Então só fica no LF. Eu não gostei disso. Porque podia ficar no jogo inteiro. Tipo. Tu viram um Macaco no LF e podes batalhar. Mas tipo. Só podes usar o LF no final. E no final. Tu. Viras Macaco só aí. Só viras Macaco no final com o L e F. Não. É uma estupidez. Eu não gostaria disso. Mas ok. Mas eu vou deitar apanhar esse Macaco. Se calhar vou gravar vídeos. Para o canal. Na próxima semana vai ter vídeos. Para o momento. Esta semana já não vai. Bate mais um ar. Se não estiver pronto. Desculpa aí por meu cabelo não estar bonito. Está feio. Mas está ok. Quem estiver a achar que eu estou falando de uma maneira diferente de vocês. É porque eu sou de Portugal. E alguns de vocês são brasileiros como claro. Então bora. Pronto. Eu já falei tudo. Acho. Mas. Tipo. Eu vou acabar com este vídeo agora. Para não ficar com muito grande. Espero que vocês gostaram. Depois vou pedir ao Léo para divulgar o meu canal. Tipo. Se calhar. Quando tiver uns 3 vídeos no meu canal. Quando tiver 3 vídeos no meu canal. Eu vou pedir ao Léo. Para divulgar. Porque eu vou pedir ao Léo. Porque o Léo tipo. 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 Ele. Numa live dele. Que foi. Há bem pouco tempo. Que ele teve a jogar. Tipo. Ele divulgou. Divulgou canais. Nem era a live divulgar canais. Era jogar drama molés. Mas. Tipo. Ele divulgou. Os canais. Tipo. Em 1 minuto. Um canal ganhava 40 inscritos. Mil. Mil. Ajuda demasiado. Então vou pedir ao Léo. Para. Para divulgar. Mas só depois. Nas lives dele. Só depois. Quando tiver pelo menos uns 3 vídeos. Para a galera da live. Que eu tenho pelo menos uns 3 vídeos. Para se eles entram no meu canal. E se inscrevam. Obrigado. Então. Tchau. 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 Tchau.